A Jesus, o Rei da Glória, e nos te louvor cantai. Aos seus pés humildemente, seu poder, pois, exaltai. Perdoa-nos, resgatamos, sua glória proclamai. Seu perdão e sua graça aos perdidos dispensou. Tão paciente e muito bondoso, aos rebeldes se mostrou. Libertou os transformos, dos castigos os salvou. Nossas tentações conhece, pois Satan o quis vencer. Triunfante, Cristo agora, aos tentados que valer. Poderoso e tão bondoso, ele pode socorrer. Contemplando sua alface, ó remidos, o adorai. Dedicados, consagrados, sua fama publicai. Ó louvaio, exaltaia, seu amor anunciei. Contemplado sua alface, negologia es